Música Atleta Ninhat nebe mag selecionado Húsi Federação Boxe Amador Timor-Leste Atu participa iha evento internacional ASEAN Games Badala Sanul Recensia Iha Hangzhou Sina Fulangne La consegue participa iha competição Tamba fai lance húsi comissão Nebe organiza atleta Sira Húsi participa iha evento Atleta boxista Delio Anzakeci Húsi sentimento triste Lihúsi media social Húsi desculpa para o povo timor-leste Cataque Sira Ninhat pronto Húsi competir Mãe bela bela participa iha competição Tamba tó tarde Publicação Delio Ninh Iha media social Há o público preocupa Nolamente teve o falhanço Além de Né Representante Clube El Matador Boxing Most Triste Tevez Tamba atleta Sira Iha oportunidade Artu participa May bela consegue A cada uma vez que ele É a hora de desculpa Oficial Lúri A Asiangames É uma vez que ele Melhor se sente tão triste Mas Os boxistas Ninhat Então, a gente não vai competir, mas não tem que fazer o teste de medicamento, tem que ter uma informação sobre o teste de medicamento, o teste de opinião, os requisitos, tem que fazer o teste de medicamento. O clube é o matador, eles representam o clube, e o treinador é dele, o Anzakejim Muginho, eles se sentem triste, mas os boxistas têm uma oportunidade boa para competir. O problema é que a federação prepara o boxista e o seu entelo facilita. Mas os boxistas têm uma oportunidade boa para competir, mas os boxistas têm uma oportunidade boa para competir. O representante do clube continua com a parte técnica e toma responsabilidade para o seu referente. O treinador, oficial treinador, eles precisam ter uma oportunidade boa para competir. Eles precisam ter uma oportunidade boa para competir. O treinador, o treinador, eles precisam ter uma oportunidade boa para competir. E o problema é que o problema é que a federação... O jornalista SIR tenta confirmar o presidente conferirá. O treinador, eles precisam ter uma oportunidade boa para competir. O treinador, eles precisam ter uma oportunidade boa para competir. O treinador, eles precisam ter uma oportunidade boa para competir. Relacionar o problema referirá. O treinador, o treinador, o treinador, eles precisam ter uma oportunidade boa para competir. O treinador, o treinador, eles precisam ter uma oportunidade boa para competir. JornalEND , Taekwondo , Karate, Volleyball, Praia, Tenis- outros campos, badminton, natação, tiro, laterfilismo e boxe, mas nem se..." Ele conseguiu serem fazerрей Permen. Evento internacional de Timor-Leste por apoio do orçamento do USD-americano, reza? DáresentO 3